Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Tony Hawk pro Skater Row 4. Vamos agora nessa fase de Kona, que sinceramente eu nem lembro direito como é que ela é não. Acho que é um parque de posição né, um negócio desse. Isso, é o maior kit de parque gigantesco, se fazer uma liga. Vamos lá, vamos primeiro não ser burro né, e segundo ver o Tom Stoyle, o que ele tem que fazer? Fazer um leap. Ok, tranquilo. Vamos quando acerto o leap de primeira. Root Score. Vamos fazer um manobrão. Vai, faz 55 mil. Queria cair em 55 mil exatos. Até que consegui né. Ah, entendi. Opa, só que eu não achei que ia ser tão baixa. Ah, agora foi aumentado. Então, eu decidi que eu não estou pronto para aquele. E aí, eu tenho que ir. Eu tenho que ir. Eu tenho que ir. Tá, entendi onde é que eu tenho que ir. É desse lado, no caso do outro lado, para cá com o vario. Ué, não foi? A ... A posição dessa fase é péssima.. Eu não preciso de muita preparação para fazer isso, não Estou tendo dificuldade de pousar Agora vai dar certo Para mim eu tinha conseguido Eu acho que talvez eu tenha entendido Acho que talvez eu tenha que estar mais alto Não sei, agora deu certo Talvez eu esteja muito baixo antes, não sei Mas eu tinha feito algumas outras vezes Vamos ver o que mais de missão tem por aqui Hum, tem o vermelhinho ali Competition, vamos fazer competition logo Quero fazer pronto Ô caramba Tá, vou me preparar aqui E aqui eu vou comer Agora meu coração está dizendo Que é o momento certo De assentar A coma que eu estava em mente completa É, mais ou menos Não foi tão ruim Hum, o oposto do caminho que eu fiz Fiz melhor do que o caminho correto Tá Isso aí tem uma boa pontuação Hum Opa, 99 mil Agora vamos para a segunda fase Que eu tenho que tentar mandar tão bem quanto na primeira Merda Merda Demonstrei um péssimo controle de manual Ah, aqui eu vou continuar Ah, todo ali é para continuar O conmo Tá Merda Aqui é uma área meio ruim de fazer combo, ao menos pra mim, eu não gosto muito de manobra em Half Pipe, eu gosto do Street Ah, estamos em primeira então ganhei mais uma medalha Hum, campeão Vou fazer um combo Olha lá, exatamente o combo que eu fiz Cadê o... Agora eu estou pronto pra mostrar que eu realmente aprendi a fazer esse combo Eu tenho que chegar aqui, fazer o Reverte Ah, já terminei Pra mim, ia ter mais letra Tá, agora é High Combo aqui Tranquilo Ok, vamos lá, aqui é um lugar cheio de oportunidade, mesmo que eu tenha enxergado todas na vez anterior Ah, se eu conseguir fazer um... vai dar, né? Deu Fazer um Gravezinho, Gravezinho resolve tudo Tá, aqui tem o que que tem que fazer? Um G Um G Um G Um G Um G Um G Ah, 92 Foi? Foi Isso aqui Acertei, mas pusei erradas Tá, isso aqui tranquilo também E aqui? Ah, acho que não, talvez na pista, não? Na pista, na rampa Isso aqui tudo é pista Isso aqui vou fazer o que? Vou fazer uns novol O que é Snakehead? É isso? Talvez seja isso Ah, quase Difícil, né? Mas já vi onde é que tem que mirar, eu acho Pegar essa bicuda aqui, ó Ae Ali era mais perto Pô, tudo que eu tô fazendo agora eu tô ganhando stat point Mais uma missão Skate Ah, ali o S Tranquilo Nossa, eu vou estudar de que ele anda na Na grama Não, e fora que tipo Isso é até rápido Porque andar na grama Você não consegue andar na grama Ah, competei Agora apareceu uma aqui no meio Ah, agora apareceu uma aqui no meio Nossa senhora do céu Ah Não posso ter muito tempo pra Pegar a velocidade Ah, mas nem preciso estar tão alto pra isso Não Olha, não foi, não? Então Não tô entendendo Não tô entendendo Porque pra mim eu tô acertando E aí Não tô entendendo Eu sei de novo Eu acho que entendi É porque eu mandei 3 Reflips Não Não é pra eu mandar 3 Reflips É pra eu mandar 3 Reflips É pra eu mandar um triple Reflip Ah, é Agora foi Eu tenho que pressionar o lado E apertar tipo Várias vezes seguidas Se ficar muito longe Se ficar muito longe Ele não Se ficar muito longe Uma virada da outra Não conta como triple É como se eu tivesse mandado Vários kickflips no ar Vou fazer mais esse skate hard E finalizar o vídeo Nossa, que beleza, hein? Tá com saúde? Que que isso? Ok Tudo certo Cadê o T aqui? Hum Esse é o hard? Caramba, hein? E é isso aí No próximo vídeo Vou tá fazendo mais missões Desse lugar Maneiríssimo Porém meio que confuso E cheio de grama Eu odeio a grama Então até o próximo episódio É nóis Tchau 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 Tchau